Fala galera, e aí beleza? Bom, como eu terminei agora, eu resolvi mostrar aqui máscara de ventríloco Eu sou uma máscara de ventríloco para fazer shows, em festas e etc, esse louco que fez eu Essa é a minha máscara de ventríloco, modelo número 2 Como eu terminei agora, eu resolvi fazer outro vídeo da máscara de ventríloco e colocar aqui, para quem estiver interessado pode entrar em contato comigo e encomendar a sua Tá ok? É isso aí, encomendas, máscaras Esse é um modelo novo É um barato gente, se quiser transformar uma pessoa em boneco tá aí, máscara de ventrílo Controlando por controle Eu sou uma máscara É isso aí, quem gostar, dá um like aí Dá um joinha no canal Um abraço para todo mundo Para todos os seguidores das minhas doideiras Aquele abraço para vocês Que Deus abençoe vocês todos Muito obrigado Gostou da máscara? Entra em contato comigo, vou deixar meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo Tá ok? Um abração, sucesso Deus te ganha, se 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 te ganha, se Deus 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 te ganha, se